Carlinhos de Sousa 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 A pisada quente da Bahia Olha a guitarrinha que é show Pequeno tem dinheiro, Tomás 51 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 Ela é boa, gostosa demais Ela é boa, gostosa demais Ela é boa, gostosa demais Ô meu Deus do céu, olha o que que ela faz Ô meu Deus do céu, olha o que que ela faz Ela é boa, gostosa demais Ela é boa, gostosa demais Ô meu Deus do céu, olha o que que ela faz Ô meu Deus do céu, olha o que que ela faz E a coreografia que é show Todo mundo bebe, a todo mundo bebe Vai, bora balançar Ela é boa, gostosa demais Ela é boa, gostosa demais Ela é boa, gostosa demais Ô meu Deus do céu, olha o que que ela faz Ô meu Deus do céu, olha o que que ela faz Carlinhos de Souza A pisada quente da Bahia Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Chegar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar A conversar debaixo de uma luz E contar que se apaixonou por alguém É esse dia E justamente esse dia Eu não quero que aconteça A sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder essa Oi Com meu beijo gritando Te amo, te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder essa Oi Com meu beijo gritando Te amo, te amo E a carrinho de Sousa A pisada quente da Bahia Você só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou dar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Chegar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar A conversar debaixo de uma luz E contar que se apaixonou por alguém É esse dia E justamente esse dia Eu não quero que aconteça A sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder essa Oi Com meu beijo gritando Te amo, te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder essa Oi Com meu beijo gritando Te amo, te amo Ei, paixão Tic-reguidum E é Carlinhos de Souza A pisada quente da Bahia Aqui tá quem quer sucesso Só nessa guitarra aí Meu guitarra Carlinhos de Souza A pisada quente da Bahia Alô Alô mulherada Tem bicho gostoso Vem dançar comigo Ao som do moleque duro Alô mulherada Tem bicho gostoso Vem dançar comigo Ao som do moleque duro Eu sou moleque duro Eu sou moleque duro Eu sou moleque duro Pra dançar Oh, oh Eu sou moleque duro Eu sou moleque duro Eu sou moleque duro E passa o chão Levanta a porta Eu sou o moleque doido, eu sou o moleque doido, eu sou o moleque doido pra dançar Eu sou o moleque doido, eu sou o moleque doido, eu sou o moleque doido e posso o chão levantar Pra casar comigo, eu vou convidar meu amigo e parceiro, a Natália Gomes, chega pra cá, moleque doido Deixe comigo meu parceiro, Carlinhos de Sousa, vamos juntos misturados A Natália Gomes, Carlinhos de Sousa, no novo sucesso, é mais ou menos assim ó, vem Alô mulherada, vem mexer gostoso, ou vem dançar comigo, ao som do moleque doido Alô mulherada, vem mexer gostoso, ou vem dançar comigo, ao som do moleque doido Eu sou o moleque doido, eu sou o moleque doido, eu sou o moleque doido pra dançar Eu sou o moleque doido, eu sou o moleque doido, eu sou o moleque doido e faço o chão levantar Obrigado pra mim parceiro, a Natália Gomes pela sua participação, valeu aquele abraço, tamo junto Deixe com mais meu parceiro, Carlinhos de Sousa, Deus no comando sempre, vamos aí moleque Chegou o raqueiro do amor mulherada, Carlinhos de Sousa, a pisada quente da Bahia O meu cavalo é alazão, no meio da faixa derrubar o bônus O meu cavalo é alazão, no meio da faixa derrubar o bônus Se tem vaquejada, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E toda laquejada, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Alô mulherada, chegou, chegou o vaqueiro do amor O meu cavalo é alazão, no meio da faixa derrubar o bônus O meu cavalo é alazão, no meio da faixa derrubar o bônus Se tem vaquejada, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E toda laquejada, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Alô mulherada, chegou, chegou o vaqueiro do amor Alô mulherada, eu tô, 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 Sucesso Carlinhos de Souza, a pisada quente da Bahia Carlinhos de Souza, a pisada quente da Bahia Fui embora pra São Paulo, em um mambo de um cavalo Meu cavalo era magrelo, parecia o meu chinelo Passei em muitas cidades e cheguei na barra fundo Todos riam do meu cavalo e até da sua bunda O meu cavalo tava suado, eu deixei o meu ditado Meu cavalo na bunda sua Não confunda não, meu cavalo tá suado na bunda Fui embora pra São Paulo, em um mambo de um cavalo Meu cavalo era magrelo, parecia o meu chinelo Passei em muitas cidades e cheguei na barra fundo Todos riam do meu cavalo e até da sua bunda O meu cavalo tava suado, eu deixei o meu ditado Meu cavalo na bunda sua Meu cavalo na bunda sua O meu cavalo na bunda sua E tome mais sucesso Carlinhos de Sousa Carlinhos de Sousa, a pisada quente da Bahia Cadê o gritinho, o daiz solteiras? Cadê o gritinho, o daiz gostosa? Quando eu to com a pisadinha, ela dança de frente Só toca pisadinha, ela dança de frente De frente, de frente, de costa, de costa Só toca pisadinha, se aqui te é gostosa De frente, de frente, de costa, de costa Só toca pisadinha, se aqui te é gostosa Cadê o gritinho, das gostosas? Cadê o gritinho, das solteiras? Cadê o gritinho, das gostosas? Cadê o gritinho, das solteiras? Cadê o gritinho, das gostosas? Quando eu toco a pisadinha, ela dança de frente Eu toco a pisadinha, ela dança de costa Eu toco a pisadinha, ela dança de frente Eu toco a pisadinha, ela dança de costa De frente, de frente, de costa, de costa Só toca pisadinha, se aqui te é gostosa De frente, de frente, de costa, de costa De frente, de frente, de costa, de costa De frente, de frente, de costa, de costa Só toca pisadinha, se aqui te é gostosa Eu toco a pisadinha, se aqui te é gostosa E quando eu peço ela, ela fala Que não, mas quando eu toco nela Ela faz o gemidão Mas quando eu toco nela, ela faz o gemidão Quando eu toco em manhinha, ela faz o gemidão Quando eu toco em manhinha, ela faz o gemidão E quando eu peço ela, ela fala que não Mas quando eu toco nela, ela faz o gemidão E quando eu peço ela, ela fala que não Mas quando eu toco nela, ela faz o gemidão O gemidão, o gemidão E quando eu toco nela, ela faz o gemidão Quando eu toco em manhã, ela faz o gemidão E quando eu toco nela, ela faz o gemidão Eu toco em manhã, ela faz o gemidão E quando eu toco nela, ela faz o gemido A pisada quente da Bahia Alô mulherada, a garrafa tá na mesa Vem beber comigo, o uísque e cerveja Alô mulherada, a garrafa tá na mesa Vem beber comigo, o uísque e cerveja Eu vou botar meu som, pra você dançar Negócio aqui é bom, ninguém vai parar Eu vou botar meu som, pra você dançar Negócio aqui é bom, ninguém vai parar Rebola, 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 rebola Rebola bem gostoso com seu corpo e o de mola Rebola, 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 rebola Rebola bem gostoso com seu corpo e o de mola Alô mulherada, a garrafa tá na mesa Vem beber comigo, o uísque e o de mola Ou vem beber comigo, o uísque e o de mola Alô mulherada, a garrafa tá na mesa Ou vem beber comigo, o uísque e o de mola Eu vou botar meu som, pra você dançar Negócio aqui é bom, ninguém vai parar Eu vou botar meu som, pra você dançar Negócio aqui é bom, ninguém vai parar Rebola, 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 rebola Rebola bem gostoso com seu corpo e o de mola Rebola, 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 rebola Rebola bem gostoso com seu corpo e o de mola Rebola bem gostoso com seu corpo e o de mola Se modelar, rebola, 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 rebola Rebola bem gostoso com seu corpo e o da mola Música Minha pegada é se o suígue é gostosa Mulher até mais dançando e perdido de dor Minha pegada é se o suígue é gostosa Mulher até mais dançando e perdido de dor E elas pedem, pedem pra tocar a pesadinha Mas eu só toque se tiver uma guitarrinha E elas pedem, pedem pra tocar a pesadinha Mas eu só toque se tiver uma guitarrinha Olha o guitarrista que é show Carlinhos de Souza, a pisada quente da magia O guitarrista é show, o guitarrista é moral Quando toca a guitarrinha, a mulherada passa mal O guitarrista é show, o guitarrista é moral Quando toca a guitarrinha, a mulherada passa mal Vai, vai, toca a pisadinha Eu quero ouvir o solo da guitarrinha Vai, vai, toca a pisadinha Vai, vai, toca pesadinha Eu quero ouvir o solo da guitarrinha Vai tocar os parentões Tu gosta da sacanagem Tchau, tchau